Boas horas, sou o meu Tony e bem-vindo ao canal. Hoje não sei, eu falo com um jovem que mim, pessoalmente, ainda admira e tchau, para morrer, de certa forma, acompanha esse percurso que eu não sabe na universidade. Então, tenho tchau consideração para ele admiração dos jovens que me dá de chamar de ter um futuro mais brilhante, jovem que vai ter um futuro mais brilhante para a frente, se tudo ele descore certo. Elector Timas, presidente da Associação dos Estudantes Universitários de Cabo Verde e jovem embaixador da Paz, 70 jovens mais influentes de África, suponho, é o peso de pessoas que estão ali. Então, antes do início, eu converso com as pessoas, eu escrevo naquela noite, é importante, motivando a produzir mais conteúdo para não ter as pessoas de calibre de Elector e para não conversar sobre o nosso país e sobre o percurso de que as pessoas acima de Elector, para motivar mais jovens a fazer um percurso tão bom acima de Elector. Elector, obrigado por aceitar o convite, para sair de conosco. Bom, me ainda só agradeço, em primeiro lugar, meus que estão assistindo lá na casa. e obrigado a mim, por essa oportunidade também de partilhar um pouco sua minha experiência e que serve para algum jovem, motivando e dando também uma nova visão, que se pode, espero que pode jura de alguma forma. Alegre, a primeira coisa que eu queria entender, tipo, a minha casa saiu de universidade, tive um problema, paro, suponho ainda em 2018, então, estava naquele processo de eleger um novo presidente da associação. Dilegui Ngonxou. Sempre foi ativo na vida acadêmica, nesse caso, de ser jovem, mais criança, assim? Exato, a minha história começa na 2015, quando eu já testurava, eu testurava na Várzea, então... E ela me pensou em um vinho de fogo, né? Não. Uma vinho de fogo direto para a Unicb? Não, eu testurava na Várzea, a minha história me fazia tudo, eu ia por curso ali na Cabo Verde. Ali na praia. Na praia, sim. Por exemplo, no mesmo ano que eu nasci, com três meses, meus pais vêm para a praia. Então, eu queria ali, nos estuda na Jardim e Flores da Suíça, a subir a monte, depois nos estuda na Escola 13 de Janeiro, na Palmeiras, depois nos estuda na Escola Bílio Duarte, até o 9º ano, depois no Papa Seminário, depois nos estuda na Cônico Jacinto, Peregrino da Costa. Então, depois, lá na lição de Várzea, na minha percurso, quando eu chegava no 11º ou 12º ano, conti-se duas coisas tão importantes na minha vida. O primeiro foi um pensamento que bem-me foi do nada. É um pensamento de crescer só mais um. Ou crescer só mais um, ou que marca a diferença. tanto na vida e na vida de pessoas que se abovolta. Então, naquele momento lá, eu respondi a uma inflama que vai crescer só mais. A partir daquele momento lá, aquela decisão que me toma, coisas começam a ter mudado. Então, eu entro na coisa de finalista, Judo organiza a coisa de finalista. Ok. Quando eu entro, quando eu termino, antes de eu termino, no 12º ano, aconteceu mais um choque. um pai com tuberculose pulmonar. Então, tive uns professores que falaram assim, não, como estuda, vá, 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 consulte e tal. Não tinha uma força de vontade, não tinha uma energia até hoje, não tem, que é aquela coisa ali que não faz realmente coisas contínuas. Então, bata, 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 bata estuda, bata fazia os tratamentos, bata estuda, bata fazia os tratamentos. E tive um dia que um professor te ganhame de uns tempos, depois ela falou assim, o Lector, o bobo termina a lição? Ela falou assim, eu não consegui. Ela falou, uau. A mulher pensava, ela é um de que as que falavam, me panca estudava mais, panca deixava. Então, sempre tive aquela minha motivação e aquela coisa que a gente pensa sempre, se o bobo que faz, ninguém gato faz o pabó. Exatamente. Então, pode ser mil e tal pessoas a boa volta, pode ser 12 milhões de pessoas a boa volta, mas, elas podem dar o conselho, elas podem falar, o que é que eu posso fazer, mas quem é que está tomando a decisão realmente? Ninguém gasta mais fazer o pabó. Exato. Ninguém faz o pabó. Então, e portanto, que depois, a partir de aquele momento lá, não termina a minha lição, o cara não termina a minha lição, minha ideia, uma chapa, elas ofereceram-me um bobo, você não te lembra? Que até hoje, minha espatrão está falando, desculpa a expressão, a leitura, o bobo, para a maior dieta, elas ofereceram-me um, bolsa para Dubai, para a Universidade Emirate, para a Universidade Medina, lá na, lá na, lá é para Dubai. Então, elas ofereceram-me aquele bolsa, nunca oi, nunca conhecia, nunca tinha, nunca tinha informação, nunca oi. Então, depois de lá, minha sonha era sempre, estudava numa universidade, que era de Inha País, que ainda levava nome de Inha País, para onde ir, Kimbei, não é? Então, foi, Kimbei, a instituição, inscreve, porque esse primeiro, que eu inscreve na Universidade de Galvez, que é na área, na que ano? Só para a instituição? 2016. 2016, quenta? Exato, quem entra. Ok. Então, bata, bata, começa aquela dinâmica, lá na universidade. Ah, Antônio entra na, na ouvida universitária, tem um, 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 tem um passo para o seminário. Exatamente. Passo para o seminário. E, e pessoas, como assim, o passo para o seminário? Tipo, e, exato, foi, foi um momento. E, igual, tipo, e, como foi a experiência do seminário? Tem um, 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 observando as pessoas, que, é uma, uma, uma passo para o seminário. Vocês que sabem, que ele, que ele vê seminarista, mas, eles são uma pessoa, exemplar, disciplinado, focado. Seminar, que tem um, seja ela. É assim, e, seminário, minha experiência entre, o seminário foi, mod, mod, que, tive um dia, que, em uma ordenação, padre, só falava, mas esta breve é um processo de coisa, não tinha aquele interesse. E aquela coisa te mandou atenção. Um bem, vai para o seminário, um bem, fazia uns tempos de pré-seminário, está falando, está dentro do seminário, botar concha, depois volta para casa. Qualquer jovem que quer ir, está à vontade. Seminário é na nossa casa. Então, e as maiores experiências que empanham na minha vida. Pode ser a verdade. E para falar a verdade, o que é que está acontecendo? Quando não vai para o seminário, fazia aquele pré, depois entra no seminário. Entra para fazer. E tem coisas que não te pensa que é assim. Que é o quê? Seminário, acabei lá, é que vamos ter que ser padre. Seminário, tudo alguém tem ideia que é lá. Seminário é um espaço para fazer discernimento vocacional. Ou seja, vou poder ser padre, vou poder ser padre. Lá, você está falando de certa forma de mim, ouça, mas sabe se realmente que ela é boa vocação. Ou é que é. Tem um monte de pessoas que vai na terra um dia de ordem, e fala que ela é que é a vocação, e decide outro caminho. Então, é um lugar igual que, se não repara, na Cabo Verde, de que os maiores quadros, sem que se tiverem errados, você tira no seminário. E aí, você falou, a minha pessoa não é uma paz para os seminários, é pessoas que conseguem mesmo. Exato. Se as famílias fazem um curso, ou se estabelecem um objetivo, é só conseguir alcançar. Mas tem aquela disciplina. Exato. Tem um foco. Exato. É uma formação bem, bem, bem dada. Porque me passa lá não um tempo, mas aqueles poucos tempos que me passam lá, mas é a grega, é a grega, muita coisa. Olha, Sean falou, Sean falou, são coisas práticas. Uns tempos, quando tu entrava, eu não tinha que fazer, por exemplo, resumo de filme. Eu to ia a filme, depois eu to fazer o resumo. Para nós, que as coisas aí... A hora que o senhor não é ele, ele to faz, porque o senhor não é me... Mas aí, que é meio assim, mas sabe, vai cansar. Exato, mas sabe. Olha, quando volta para a universidade, quem começa a comunicar, quem começa a escrever, eu falo assim, Deus. É sírio, não? Às vezes, as coisas que eu trate, eu falo assim, é que é assim. Não, mas de jovem, adolescente, é claro, às vezes, eu falo assim, eu falo assim, não, aquele que é assim, bem, é um processo, você sabe? É um processo. É um processo que construiu, que botou aí o resultado mais pra frente. Hoje, não se achou impaciente, então, não está todo, é difícil, não está criando resultados imediatos. Imediato, é verdade. Mas foi uma das maiores experiências que eu tive, José, e sim, ainda estou na vida, ainda estou na vida, ainda mais intensamente. São coisas que acrescentam mais valor na vida. Qual a psicologia organizacional própria? Ah, foi um, foi um... Como tinha aquela decisão? Podia falar direito, podia falar, José Márcio, podia falar, comunicação. Exato. Minho curso era, era dois cursos, em Criana 1, e a Catinha na Cabo Verde, que era direito, e psicologia. Mais ou menos, nesta Fler, psicologia criminal, psicologia florense, muita, esta é muito enorme. Então, na pesquisa, na pesquisa, na pesquisa, nunca tinha nenhum. E sabendo que a psicologia organizacional, ela tem quadro mais organizacional e tal, a parte, pode ter alguma parte de direito ou não, uma pesquisa que não faz, e um bem em cada parte. Mas isso surge através de um professor, de realmente, no ensino... Segundário. No ensino secundário, e que motivou, que, que, pá, é motivante, de tal forma, que não apaixona, para de psicologia, e, e depois, olha, te ajudou a nível pessoal, em primeiro lugar, depois, a outros níveis, não é? Então, e, a tarefa de flora, nosso universitário de Cabo Verde, nós professores, nós temos professores, de 15 minutos de Cabo Verde, que as pessoas de psicologia, pá, não tem que falar, não é, não é, não é, não é, mas, no curso de psicologia, não tem que ser melhores professores. Ok. De lá, eu entro na universidade, eu tinha interesse, já, o fradiliceu que estava na comissão de finalistas, eu tinha interesse em participar na vida acadêmica, mas ser mais ativo, claro. Já tinha uma associação na época, que eu entrava, exato. E, mal que botiga na sessão, foi um convite de algum alguém, ou o Boque desperta, não, tinha um bem, escreve, um bem, sei mal que está funcionando. Ainda lembro, naquele tempo, que era presidente, era, era, acho que era líder, então, era presidente da sessão de estudantes, então, ainda lembrava, mina, primeiro dia que eu entro à universidade, eu não vou assistir a aula. Primeiro dia, Não participa na semana, querendo? Não, primeiro dia que eu entro, à universidade, ainda lembra, me pergunta, ainda lembra, me pergunta, o senhor José Guarda, um grande senhor também. Sim, ainda lembra, ele é o direito. Eu também, eu também, eu também. Exato. Então, me pergunta, o senhor José, onde que é lugar, ainda lembrava, uma fala assim, onde que é lugar que está definido o estudante? Eu falei, era um quartinho lá de Rio, a questão. Então, falou, me lembra, isso aí. Primeira coisa que eu fazia dentro de universidade, um baio de ouro, porque eu não sabia, se passava qualquer dificuldade com mim, ou com meus colegas, mantinha um lugar de recorrer, não é? Ou, em outras situações, sobre a dinâmica, sobre oportunidades e tal. Então, calhar, quem vai lá. Quando eu cheguei lá, eu não tinha livre, não te lembra, ele é livre, um outro colega que eu tinha falado lá, me falou, não queria entrar na associação. E eles falaram, ok, ok. Acho que eles dão-me um papel, ensinava, não tenho aquele papel, dentro, como atual presidente, não tem alento, hoje ela não ficou contente, aquele primeiro dia, que foi nos 2016 mesmo, achou, se não se ver, era quem ensina aquele documento. Até lembra, até lembra daquele folha, mas eu chegava de preencher bem, com a Sidney, nos amigos que estavam lá, estavam na associação, até lembrava, não se tínhamos conversas, acho que antes de imparar, de estourar, e dão, preencher, mas, enfim, um bom talento em acarrear, nunca chegava de bem entrega. E, e olha, que eu tive experiência, dentro da associação Butagânia, várias outras coisas, que ajudaram para o futuro, se realmente, soube aproveitá-lo. Então, naquele sentido, que depois, não lembrava-me, numa festa, não estava numa festa, não estava até jurado, a pessoa, não era, não era a associação, não estava até jurado, não organiza a festa, o presidente Fernando, me assistiu na associação, não foi minha ensina do documento. Então, a partir do momento, um bem, a associação, foi só um percurso, maravilhoso, fantástico. Sim, para o momento, sim, eu passo a ter um gabinete, o Tager, coordenador de um gabinete, depois para vice-presidente, depois para presidente. Exato. Qual é que foi o percurso? Foi o percurso, exato. Eu construí-lo, com certeza, que eu ainda tenho dúvida, mas eu construí-lo, mas eu já tinha uma visão, daquela boa ascensão, eu tinha aquela ascensão, inevitavelmente? Exato. Duas coisas que ainda fazia sempre, era fazer bem o estudo, de onde ingratiga, neste tempo. E, ser presidente, realmente, é cair em foco. Mas, baba, te vice-presidente, era em foco. Por quê? A coisa que me criou, já me fazia bem a conta, mas te vice-presidente, já me determinava em licenciatura. Então, já me defichava tudo o que é. Então, naquele dinâmico, eu percebo, Cabo Verde e Monquieu, as condições que tem, e o Botinque cria também de boa, então, condições que acaba para, você, te bata poder, tem que bater organiza, bater jeito, então, bata a caminha. E, primeiro, o gabinete que lidera foi, gabinete de ação social, não se lembra se isso era, depois, lidera o gabinete de cultura, dos eventos, que é o maior evento que fazer foi na minha tempo, no nosso tempo. Não, e, ação social, foi, como a mim, a minha, a minha transcrição, em 2018, logo, em Canto, retornou a estudar outra vez. Exato. A minha, a minha, a minha, a minha, a minha vice-presidente. A minha, a minha vice-presidente. Sim, a minha vice-presidente. E, a minha, a minha, a minha transcrição, foi logo na, e, não se lembra, uma desperta interesse, na tona, vai participar mal, foi eu, na tona, vai estudar, na tona, a minha, não tinha, tinha que fazer alguma coisa, alguma coisa, então, não se lembra, uma boa associação, sabe, o Daíro. Então, é um, aquele cartaz de, de, enredo. Enredo. Não, ainda fez o cartaz, eu juro que era. Então, é que era, acho que era o Daíro que fazia, velho. Então, é que mesmo, fez um, mesmo fez um cartaz, então, que, de lá, quando começa a participar, mas eu, de lá que mesmo, fica, e que sim, devem pôr o meu coordenador, de, atividade, extracurriculares, extracurriculares, de parcerias. Ok, bom, interessante. Mas, eu vou, no livro, eu era, eu sabe, muito bem, fica coordenador. Coordenador, aham. De associação social. Sim, associação social, depois cultural, desivente. Ah, ok. Depois, depois logo, fazer a eleição, Sintia já convidava, me pensava, se, 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 com certeza. Não, foi sim, foi sim, com certeza. me intenso agradecer, essa flexibilidade, é tudo que ele equipa aqui no trabalho, é tudo que ele equipa aqui no trabalho, é tudo que ele equipa aqui no trabalho. Se nós é uma empresa, não estávamos lá na top. Por quê? Era tudo bem organizado, tudo bem detalhado. E uma coisa que a gente falou sempre, que a hora que eu testei naquela organização lá, eu tenho que aproveitar, não é? Aproveitar aquelas oportunidades lá. Por exemplo, coisas que me empreendem, não dentro da sala de aula, com as minhas diárias, por exemplo, de contabilidade, de gestão, de marketing, comunicação. Gata Prendebel, não em nenhum lugar. Bagagem que as esta transmitiu, conteúdo que as esta dão, que na prática, que as vezes não tinha, odeio, odeio, as vezes ainda chegava na odeio, e falava assim, odeio, vou fazer o que ele canta ali, a hora que ele faz aquilo ali. Falando, tu é bom o que eu sabia fazer, vou fazer aquilo ali. Ele falou, não, eu não expliquei ele. Era só que não sabia um bocadinho mais, eu pontualizava aquilo que eu não tinha. Sempre tive aquele, gostava de estar junto com alguém que está fazendo crescer. Nunca gostava de estar junto com alguém que é só para me perder tempo. E por isso, todo mundo está ali, está ali, está fazendo isso, está fazendo isso, já botava coisas, esta quantice. Para a maioria, nunca te perdeu bem a tempo, e até hoje, nunca te perdem a tempo que está junto com pessoas que, tapá, às vezes não tem que ser um pouco rígido com eles mesmo. Não, tem que ser mais seletivo, não está com o que eu concordo com o bocadinho. Exato. se você está junto com o bocadinho, se você está junto com alguém, automaticamente você consegue agrega. Exato. Se você está junto com alguém, às vezes você encontra na pressa, não tem muito tempo para conversa. Ah, velho. Então, agora você está junto com alguém que está agregou, você entende? É excelente, mas a boa também está crescendo com alguém que está crescendo todo, você entende? Nossa troca. Exato. Você entende? Porque ele é que o crescimento está. Exato. porque às vezes tem coisas que interreparam, às vezes as pessoas estão falando assim, ah, o bocadinho está sendo universitário, o que? O bocadinho está passando uma hora conosco para dar um grô. A gente fala, olha... Não, se eu faço assim, não vai falhar alguma coisa, você entende? Que não está desenvolvido. Tem coisas que... Olha... Como é que o bocadinho toma um pinguinho? Claro, claro. Tem momentos. Tem momentos que... Imagina o presidente da Associação lá na esquina, está tomando um pingo, reitora, tira o pato. Reitora, não é que é bom. Mas, é uma coisa que, na minha casa, nunca gostaria de fazer, o álcool também é muito forte, não é? Mas, é que alguém está falando, nós temos que ser pessoas, mesmo que estão lá na casa, que estão tomando ali, nessa... Conversa. Nessa conversa ali, e não saindo com pessoas que estão fazendo o crescimento, ou seja, que estão crescendo mais valor a nossa vida. Por vezes, às vezes, não estão saindo com pessoas que... é que, por exemplo, é que é um problema, alguma coisa. Mas, não devemos investir mais no nosso tempo com coisas que te valem pena hoje e amanhã, daqui a dois anos, três anos. não, mas, mas, é aquela coisa, às vezes, a gente vai focar, não faz... Bom, a gente vai focar, velho. A gente vai focar, não faz cenas, então, às vezes, tem um... Amisar é extremamente importante, sem dúvida, mano. Às vezes, você está em um ritmo, que os amigos, às vezes, nunca sempre cadastram. a gente vai focar, a hora que eu vou botar um pulo, eu sou de olhar, essa estranha, essa é a mesma conversa. E, oh, você pode ter que ir, porque se alguém faz, mas, na verdade, acabou, você entende? Ele que se acompanha para o ritmo de crescimento, então, a pessoa, às vezes, até entende aquela dinâmica lá. José, a gente está em várias organizações, tanto na Cabo Verde, como fora da Cabo Verde. A gente está fazendo vários trabalhos. Às vezes, a gente está, por exemplo, ou o que eu tinha a casa, a gente ainda passa de um ponta ao que é uma salta a estrada, a principal, a gente está na reta, para ir para casa, a gente está com tanta coisa na cabeça, a gente pensa, a gente organiza mentalmente. A gente, eu, 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 organiza as coisas mentalmente. Então, a gente vai organizar, a gente vai, a gente vai, a gente vai, a gente vai cair um, não, não, não vai cair um. Exato. Então, você está, automaticamente, você vai produzir esse conteúdo, você vai, gire de mão, e, às vezes, pode passar na boca e, eu falo, e, a leitura, eu não vou cumprimentar. E, às vezes, não, é que eu me. Não, não entendo perfeitamente. Não entendo perfeitamente. E, depois, às vezes, as pessoas também, teve um dia, como um pássaro cumprimenta então quando um pássaro cumprimenta porque quem sabe pensava sobre algumas coisas que tinha para produzir para fazer ou algumas coisas e melhor então naquele sentido lá as pessoas estavam assim ah vou passar na nossa boca cumprimentar e são coisas que isso acontece comigo e desculpa mas é uma dinâmica é uma coisa que a gente tem comigo que olha eu estou servindo sabe porque eu estou jogando não estou jogando não estou fazendo coisas e tem uma coisa José que a gente fala sempre às vezes as pessoas estão falando mas não é sempre é bom e pô pô tônica que amor a coisas que você faz para mim que tem nada mais grande que tem nada mais sabe que tem nada mais prazeroso na vida de um ser humano a hora que você faz uma coisa que sabe melhor que esse lugar tem um grande nome da flor uma felicidade e a hora que você está num lugar que por vezes porque acaba eu prefiro que comece então portanto é um sabor que você está entendendo? o que é que termina o que é que acaba e realmente aquele sabor aquele felicidade que muita gente a hora que você está conversando com o jovem a hora que você está a dinamizar a hora que você está a fazer um projeto a hora que você está a ajudar jovens a atingir algumas oportunidades a hora que você está a fazer coisas que acontece realmente é lá que você está a sentir sabe é lá que é felicidade que mora realmente é lá que você está a sentir mais o que você gosta de fazer é lá que ela é mais verdade que ela é uma coisa que realmente imagina a gente não precisa fazer determinados trabalhos então hoje é uma já não precisa fazê-lo mas tem outros que você está a sentir mais que ela quer de boa exato por um lado tem muitas pessoas que estão falando dessa razão ou por vezes a outra está a falar gosta e não tem que fazer coisas não para o mundo não gosta mas para o dinheiro ou não nunca tem que fazer coisas não tem que equilibrar mas você está muito a falar daquela coisa que às vezes não se até tenta esconde ou não se até tenta abafa ou não se até tenta cair de monstras amor você está muito a falar para o marco e o bocadero brilho na edição é que está bem é aquela coisa que a gente fala se realmente gosta de fazer uma coisa automaticamente você está conseguindo monetizar exatamente que elas estão bem depois e além de você está conseguindo monetizar você está se interrealizando e você está muito mais feliz você fica diferente imagina a gente acredita hoje tem um tem muitos jovens se formando em determinada área mas é só na área que talvez nem esse que eu goste é só fazer para uma hora é que tem uma opção tem que fazer tem aquele acho que tem um termo que você usa fuga é tipo e tem umas profissões que você está a usar é fuga profissional é uma coisa assim se formar em uma profissão mas você está em uma outra para morrer aquele que vai formar para ter oportunidade ou para ter uma vaga ou muitas outras razões que você está nela tem um ponto disso imagina onde eu sou a professora hoje o mais jovem também para ele quem é que formaram ele é polícia é professor ah é verdade o jovem também está a dar aula quem é que formaram senão ele entrava logo desemprego desemprego ou antes de entrar na universidade ele estava a fazer uma professor com essa pessoa alecto presidente da associação portuguesa coordenador de gabinetes vice-presidente e presidente da associação presidente da associação ele tem uma maior experiência que um jovem que já entra na academia ele tem uma maior experiência que o povo por empanha dentro da universidade ser um presidente ainda mais ainda mais da trivia falar sempre que é que é agora única universidade pública de um país exato ser presidente nacional de única universidade pública de um país gente é que nada faz é que exigir tchau deixa eu fazer uma pergunta qual é que é oportunidades que um presidente nesse assunto tem que tem oportunidades você quer construir oportunidades ele que tem que construir sua oportunidade exato porque olha independentemente da universidade exato independentemente boa ou com o presidente tem que construir tem que fazer com isso exato tem que fazer com isso dizer não é a universidade que ela terá suporte 100% ainda falou é uma associação de estudantes é um órgão autônomo ou seja ela tem essa personalidade jurídica própria então portanto ela tem ela tem que ela tem um subsídio não se tem tem um negativo devia ter a universidade devia dar um subsídio para a associação de estudantes independentemente de qualquer coisa ou motivo mas não deixava uma universidade devia dar um 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 é um tipo um apoio um suporte né? porque imagina afinal de contas o pesado ajuda a dinâmica acadêmica vai que esse pilar fundamental que estudante então se estudante que está dinamizado se estudante que está com condições se estudante que está estável psicologicamente financeiramente e fisicamente mentalmente então portanto é que até é que até dá uma produtividade ou seja é que te fazia por curso simplesmente gostava de fazer não é? e mesmo depois depois acaba uma associação de estudantes bem bem com condições bem estáveis então consigo dar um apoio à universidade que a universidade já que até tinha que tinha que tinha que tinha que tinha que tinha os encargos que tinha os encargos então até descentralizar acho que tem uma boa associação fazer um conjunto de ações que te instruiu a universidade sobre os estudantes sobre o maior que a universidade funciona ou coisas viram a carreira como é que está funcionando com certeza então já está facilitado com certeza e no dançar está fazendo um excelente trabalho associação de estudantes ele graças a Deus tem uma dinâmica extraordinária tem jovem só pro ativo já já ali como já tem eleição já já também fazia um posseamento de novo presidente da associação de estudantes que entre certeza também tem um seu contributo extraordinário um jovem tão ativo um jovem tão pro ativo não já é eleger já é eleger já é eleger de acordo com o e-mail com a coisa que com o e-mail que o pessoal de eleições manda já está já está não recebo um e-mail há poucos então portanto é preciso falar é uma pessoa que realmente tem um contributo para a nossa universidade qualquer um que seja tenho certeza mas as candidatas para ser presidente é para morar as candidatas com visão de ajuda aos estudantes de ajuda à nossa academia ok e continuando oportunidades de presidente bota escritabre assim então fala que oportunidades você conseguiu como presidente vamos lá e botou em dinâmica pessoal que que entra nas presidentes e sempre assim um objetivo claro disposto a ser presidente da associação essa chama atenção de e altas instâncias para poder não como pessoa influente você entende tem tudo mas você não pode tocar naquela mano não toca na figura do presidente se estabele ou como jovem se estabele oportunidades assim bom como figura como presidente presidente dito mesmo mas é que abre oportunidade é que abre sim se for um presidente ativo e proativo tudo depende da pessoa não do título pessoas me pode ser um presidente todo dia então é que até tem mesmo que me presidente o que que foi aquela dinâmica que pode ter aquela cultura que pode ter na organização que as vezes depois pessoas dão algum voto de confiança dão algum suporte dão alguma oportunidade está falando não não já vou lembrar de assuntos estudantes do estado de Cabo Verde mas tem um presidente dinâmico que as podem durar naquele setor ela é que está bata cria oportunidades portas naquele sentido lá então é aquela dinâmica que por vezes a gente está tendo dentro de seio acadêmico e fora de seio acadêmico que demonstra uma pessoa capaz e esta capa confia na boa pode ser confia não só na minha nem em equipa inteira porque olha mano tem uma equipa aqui é flora de série tanto na praia na São Vicente e na São Mara são jovens que disponibilizam esses tempos para servir outros jovens então portanto que no Mestre que no Mestre valoriza sempre porque é que a qualquer um que está disponibilizando esse tempo para outros jovens então portanto se uma São Flores é dinâmica e também de dinâmica de jovens se for um presidente proativo ativo que gosta de fazer connection que gosta de vai para ali vai para a Cor fazer parcerias isso mas aquela coisa está e o Cabo Verde é pequeno aquela coisa está espalha está espalha e as pessoas estão chegando a nós e nós estamos chegando as pessoas não tem uma dinâmica que depois você vai até desencadar que as outras oportunidades você vai estar suja mas tudo está depende da dinâmica de um presidente que as coisas que eu falo por acaso é o maior que um presidente deve ser ativo por ativo acho que eu tenho que incorporar um jovem o maior que um jovem deve ser Exato Elector eu vou falar como presidente o maior que é o círculo de influência para mim eu me lembro eu fazia quando eu saia desempregado eu saia freelancer eu fazia um trabalho porque o maior que eu saia era convidado era para tomar uma decisão para fazer um programa ter lá o nome estava lá depois um hoje então é um conjunto de coisas que está circulando que eu sempre estou convidado ah é? aham sempre ela parava assim o Elector sempre estou convidado em determinadas dinâmicas que também influencem os estudantes mas de certa forma tem aquele poder de influência como presidente claro, com certeza assim de fazer determinadas coisas quantíssimas jovens políticas estão dentro fazem políticas nacional então olhar sempre que as coisas administrem a educação claro, como presidente da ação de estudante me já me era como presidente da ação de estudante se tiver qualquer atividade que tenha a ver com o ensino superior ou o ensino mesmo está convidado para nós às vezes mas mas ele está agora o presidente da ação de universidade pública mas não é todo o diabo do que a universidade está convidado aquela dinâmica que é aquela proatividade e também aquela organização se não me atrasou um pouco sobre a associação de estudante de universidade que é a verde hoje hoje eu vou ter um espaço hoje hoje eu tenho um excelente condições exato hoje eu vou ter um estatuto muito mais atualizado hoje eu vou ter uma das coisas que eu ainda admiro vou ter uma outra identidade visual vou ter uma outra imagem então que que as coisas que eu ainda falo sempre a hora que eu vou ter organizado aquelas coisas eu vou ter comunica eu vou ter uma boa organização eu vou ter jovens dinâmicos eu tenho cerca de 200 e tal jovens na associação de estudantes a nível nacional que é jovens que olha se eu precisar que é o número mais alto na associação sim que se que falando sério na coisa de influências e tal se mobiliza aquelas 200 e tal jovens mobiliza aquelas 4 mil jovens e para mobiliza aquelas outras universidades olha é coisas que acontece grandes no país então portanto 200 e tal também é um ponto importante nós como universidade pública não tem que ter o tem que ter o tem que ter o respeito para conosco e que respeito que é a palavra correta tem que ter o nunca sei qual que é a palavra certa de flor mas consideração exato pode ser também consideração que a organização tem para conosco porque nós é aquele que abriga mais estudantes mais jovens de Cabo Verde a hora que a gente falou a universidade de Cabo Verde a gente ela falou o José e na Coiseta a gente ela falou na 4 mil jovens José a gente ela falou na 4 mil famílias de Cabo Verdea a gente ela falou de mais de 80% de Cabo Verdeanos você está entendendo? é aquele que as vezes as pessoas se catamutam e entendem a hora que você tem influencia a um estudante universitário a que ele vai pa casa ou a que vai para a ilha, ou a que aprende alguma coisa na universidade, ou a que vai para a casa, ou a que vai para a ilha, se você está fácil, é só a parte dela. Está disseminado. E a hora que vai lá, o que você está fazendo? Se é primo, se é sobrinho, se é mãe, se é pai, se é tio, você está bem. Porque acadêmico é bem na universidade. Então, às vezes as pessoas que têm muita noção com isso, mas a hora que você lidera uma ação de estudante, ela tem ela tem sua responsabilidade. Porque é pessoas que estavam a ser mãe, estavam a ser pai, estavam a ser profissionais, estavam a ser futuros líderes do país, e a hora que você lidera jovens dentro de a ação de estudante, é ainda mais. Então, portanto, é sua responsabilidade, José, e às vezes as pessoas estão pensando é fácil, é que a nada faz. Eu tenho que ter uma cabeça realmente bem forte, bem forte, porque constantemente Bouta leva choque, constantemente Bouta leva pancadas, constantemente Bouta leva coisas, mas Bouta tem que ter uma preparação realmente bem forte, para Bouta conseguir liderar de uma forma igualitária, liderar de uma forma que está por e jura, que está por fazer coisas realmente contíncias. Nem sempre Bouta consegue fazer tudo, não é? Mas Bouta tenta dar o máximo. Por agora, não acredita, mas não se já não conseguiu dar nossos contributos 100%. Ainda tem de ouvir disso, com as jovens que não tem na equipa. Este vídeo está trabalhando espetacular, então é só agradecer. E depois, quem é que também continua? Depois de nós, Tati a casa arrumada. também é que são um ponto, continuidade. Às vezes, não sempre Bouta acontece. Bouta acontece, não. Também tem um adiado boas ações que está fazendo. Acho que era naquela época de Proto. Não é que era naquela época, mas está no letivo. Que também boas viajas, ilhas, que motiva alunos. Ah, sim. Então, é uma dinâmica que eu estou fazendo mesmo, fiche-se, nos mesmo entusiasmaram, que engajam na atividade. A hora que eu tenho algum projeto de vida ou que eu quero fazer alguma coisa, eu espero para alguém. De ouvir qualquer passo que o bobo tem que dar, analisar condições que o bobo tem que criar para que isso aconteça. Então, eu tenho que esperar para que eu peguei para pessoas. Eu peguei, aquela coisa que eu falava naquela hora, mil e um de pessoas peguei, aquele que era certo, aquele que era certo. Daí eu peguei, e falava a mim, para entrar na universidade, porque eu tinha condições de pagar. Eu falava, papá, se tudo já vai, me inventa bem. Olha, que foi um desafor que impôs, não. Não, eu tinha convicção e o capacidade, eu sabia qual era. Foi aquele monstro, ele não estava firme, mas não... Isso, foi assim, não é isso, você entende? Eu não sei, eu não criei, mas não. Então, ele não estava firme na minha coisa, mas ele é quem queria. Então, a mesma coisa aconteceu para a primeira pescada, ainda viajava. Era para uma formação na Portugal. Eu falava, mamã, eu vou para Portugal, e eu vou para Portugal, e eu falava... Não se lembrou quanto é aquela história ali. Exato. Mas, por enquanto, é interessante. Eu falava, mamã, eu vou para Portugal, e eu falava, minha mãe falou assim, eu vou para o centro de Argentina, que eu não sei Portugal, vou ter 50 euros. Eu falava, como amor, ela dizia, quem me vai ter 50 euros? Eu falava 50 euros, eu vou para, em táxi, eu vou sair do aeroporto, para qualquer outro, me falava, isso também. Isso é o cara, eu te imagino, não consegui bem Portugal, e, pá, eu vim de Portugal, com o dinheiro que eu consegui pagar, um porcentagem da universidade. então são coisas que impossível é ali que está então portanto, o boco tem que fazer todas as coisas então portanto, é o que alguém está a falar tudo depende de nós de nós, coisas que não nos criam que caminho que não criam para ele para não conseguir e tudo isso é na nossa mão sim, você falava de você falava de 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 participação, motivação que fica até faz com meninos na ilha, para ir para ir estudar na universidade aquele que era o objetivo o objetivo, no fundo, no fundo era o que? era mostrar aos estudantes uma é possível estudar no país e é possível, o país tem uma formação de qualidade dos, era mostrar também, porque às vezes estudantes estão sem de liceu, a casa e a academia, estão pensando a academia, a universidade é uma extensão de liceu ou seja, você ir, o bem é cima de uma coisa mas é que é é que é uma extensão? não, ele é um alto nível que eu vou botar para a panha na bovira olha, só para alguns tópicos pequenos ainda falam um acabei no universidade não vai me ocupar para que você não vai fazer o narrador lá na lição eu posso ir para jogar o nota eu posso ir para perguntar para o professor o que eu estou comportando pode jogar o nota a universidade nem para os pais que têm acesso a notas vou botar de boa na portada eu vou botar de boa eu vou botar lá eu vou botar um outro tipo de dinâmica é a responsabilidade é acrescentar então, o que eu vou fazer lá no bairro eu não me conheci a ideia foi de um jovem que se chama Erickson eu vou conhecer Erickson e sua multimédia? não, não é fazer de esporte Erickson então, ele com seus colegas de Brava ele com seus colegas de Brava ele não tinha vontade de fazer aquele um fraco vontade não fazer com isso então, não organiza aquele plano não cria todas aquelas condições naquela época não te lembro mas nunca tive apoio de ninguém nem de universidade nem de ninguém foi tudo nos custos não tinha ministro como ministro tinha famílias lá alguns de nós ficavam na casa de familiares não te alimentavam depois sempre que não conta com isso foi câmeras câmeras locais que ficaram entraram no apoio então, quando o Nubai câmara de Brava dando excelente apoio no espaço logística de animação transporte tudo isso então, o Nubai não fazia aquela dinâmica e a nossa dinâmica era diferente a nossa dinâmica não dizia que 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 ninguém tem curso de psicologia de francês que tem não dizia que não dizia que não dizia que não dizia que ele usa que é jovem que tem aquele power aquela energia de crescer mais um exato que ela quer crescer só mais um e foi de que as perguntas ali é que não convença não sempre no começo nosso encontro vou crescer só mais um reflete bata pensa e depois não tem uma coisa que não surge com ela do nada que é um 3 yes 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 exato que significa sim pode sim tu consiga e a hora que tu consiga tu consiga tu consiga então são são coisas que que é bom para jovem que jovem tem que entender a dinâmica de juventude atual para o seu irmão que eu estou a comunicar com eles eu gosto de acabar com folhetos mandaram de folhetos para o bairro esse é o meu talento do bairro ele é o que você nem de ouvir imaginemos no bairro naqueles não estou conversando mais para frente linguagem de jovem exato na ilha de brava por exemplo na ilha brava no bairro não fazia atividade com minhas de cedo e se mesmo minhas de cedo estou na verdade minhas de tarde estou na verdade só para ter um som de dinâmica mas realmente foi bom é algo que as casas estão acostumadas exato as casas estão acostumadas depois é algo que entra nessa e ano passado foi de que as anos que mais receberam estudantes na Universidade de Calde exato 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 e exato é o contrário houve um reconhecimento de que era? não que foi que foi nada reconhecido a única coisa que foi feita como a nós não manda um 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 para fazer uma publicação de nós dinâmica mas que foi nenhum reconhecimento e nós não está fazendo reconhecimento não está fazendo porque nós também cantamos no binha porque a ideia foi isso quando não entrava na Universidade no Cártia pessoas que anteciparam de coisas que podiam acontecer conosco então nós não bem antecipar aquelas vinhas tachadas as que ficavam surpresas com a dinâmica então então as ilhas que mais marcam foram Brava e Fogo Fogo para uma eletro-saborigem ou um chinteiro de conexão para uma dinâmica de jovens engajamento exato era diferente muita fãs só agradeço aquelas três câmaras de Ilha do Fogo que dão um suporte gigantesco e que para o ano também elas também dão mais suporte para não fazer as atividades lá câmara de São Felipe Calva Figueira e Mosteiros elas dão um excelente apoio então que na primeira hora nem no cacá fecha-boca e a sábado fala não é importante não não tem visto eu edico as câmaras que tem visto mais na cabo ver no que se tange a educação eu edico as câmaras fortes agora falando na dinâmica de atividade foi na Bila na Calva Figueira e no Mosteiros no Mosteiros que foi mais impactante por que no Mosteiros no Mosteiros quando no Tantiga o ministro que tinha vontade assistiu porque era só mais um palestra os você pensa na palestra você fica lá você fica corpo morto ou horas e horas as pessoas estão falando depois tem uma coisa muito importante que nós fazemos naquele projeto que vale salientar que cada ilha que nós no Talebaba menina de que ilha ou seja menina de que comunidade que foi parte da sessão de estudante ou seja a minha área de fogo é um bom sacar exato porque essa que está a própria coisa essa está explicando esta fala sobre suas experiências como jovem universitário claro então esse companheiro e a dinâmica é outra eu me entrava só naquela parte motivacional e naquela parte das às vezes na parede depois liberta aquela coisa boa que o jovem tem para despertar um pouco para ele irar então fui no mosteiro quando você convida o ministro o ministro criou a barba depois bate entre pessoas te exigem para o ministro bem de certa forma o ministro bem quando o ministro bateu consciente porque não tinha um plano tão bem estruturado tão bem organizado que na primeira apresentação já captava o ministro depois é só é só é só a barba te dava mais 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 motivação e mais informação então o que acontece aqui bateu hoje aquela dinâmica de o ministro está sentando no fundo bateu hoje bate interesse bate interesse bate interesse para o senhor falar o ministro fica muito interessado na coisa mas ele aceita coisa eu falo ok quando subribe de parco eu não te lembro aqueles vídeos que as fotos até hoje não te lembro alguns que me compara a história exato quando subribe aquele parco comece das e mais e das num estilo a veneta pensa mas é emocionalmente é para o ministro cair na realidade qualquer importância qualquer impacto o que é que não o crê de nossa vida porque você sabe mas várias vezes o ministro de mosteiras tem aquela visão de merda viagem para merda então o que é que ele viaja então me lembrava me perguntava quem é que crê quem é que está bem universidade quem é que está lá universidade então um menino é que levanta a mão eu falei como é possível isso um alguém está levantando a mão para a flamência para a universidade não eu não crê mais as pessoas então eu já lembro no mestre para fazer um trabalho mais reforçado então ela não faz e quando determina a nossa atividade da pergunta quem quer bastura todo mundo quer basturar isso não é que está sentindo não é que está sentindo a hora que você consegue motivar jovens você consegue atingir o objetivo qualquer sentimento que está brota de você qualquer próximo passo que coisa que mais que não tem coisa exato a mim sempre não gosta de inovar não gosta de fazer coisas direto bem feitas não gosta de fazer coisas sempre bem organizadas não gosta sempre de fazer coisas para o outro sentir bem então e sempre não tem que fazer cada vez mais que às vezes não tem que fazer cada vez mais ainda procura mais formas hoje com o tempo não tem a forma de comunicar com pessoas através de stories eu estava parando de comunicar mais direito de passar mais informação bota cria bota pina bota cria fazia informação na Espanha sobre marca personal então bota foi esqueci por do sol depois um flã bota comunica com o jovem mas paipiando suas línguas muita gente fala paipi língua de jovem mas esqueci paipi língua de jovem esqueci paipi língua de jovem jovem desculpando jovem tem um bril tem energia se conseguir apanhar e conectar com o de bo apanhar as coisas que é cada um tem de ser tem um mas pouco tem que sempre conectar com as energias de juventura e a partir do momento que você conectar com as energias de juventura olha esta fica para a vida torta fazer o extraordinário alector gosto de falar um bocadinho de bom como presidente uma organização que realiza apesar de meio raso mas acredito que ele fica agora tem uma coisa que acompanha tchau acho que tive oportunidade de falar antes antes o maior que puder impulsar aquele cargo que é embaixador da paz da lembra o que não estava não se viu não encontrava o Flávio a moça vai para Espanha moça vai ser cargo de embaixador da paz exato então sim olha que que não que parecia um gatinho nem passar jogando bravo então são coisas que um coisa bom importante de Frisa que quando você pensa na coisa que está contisse que a coisa está contisse pensamento positivo tem um maior energia para o universo tem um coisa incrível que às vezes as pessoas estão falando mas não é verdade basta botar um pensamento positivo para aquele coisa ela está contisse então deve ser que ele tinha pensamento positivo e que as pessoas positivas se movam é que a energia torna mais forte então portanto já falava bom mas às vezes as pessoas estão falando que ele vai ser embaixador de paz de cabo ver olha José foi a dinâmica dentro da universidade dinâmica com os jogos imagina há uma pessoa há algumas críticas tanto quando eu fui embaixador de paz e também quando eu fui nomeado tantos jovens mais influentes de África na categoria de voluntaria exatamente ele tinha uma crítica quem é ele é adulto também eles estavam dentro do 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 amplamente então a minha boa é tudo dinâmica que fazia tanto ali como fora tudo dinâmica para mim que foi surpresa realmente ele tem pessoas que entendem de nada hoje tem oracy é mais tem tchoringa que conhece oracy quem quer oracy tem tchoringa oracy de pessoas que tchoringa com jovens era inevitável então por isso que ele nomeou também não tinha indicado para nomear assim mais responsabilidade mais trabalho sim foi 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 coisa tchou 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 interiormente porque internamente pessoalmente tchou naquela parte de jovem ali de embaixador de paz sabendo que me um pouco às vezes às vezes bem raro a me tchou tipo a coisa funciona às vezes um pode falar de forma que pode que goste porque a não depende de o profissionalismo que hoje a coisa funciona e tem que funciona então às vezes tem aquela parte lá e depois falava com pessoas internacionalmente não é aquelas são coisas que vão poder trabalhar coisas que vão poder ajustar mas pessoas é ser humano e tem que parte que é mim ser humano e muita faz é tchau e a hora que não está falando que faz mas é perfeito ele não está faz então portanto José nem imperfeição as chamam as mandou uma carta que lembrava dele pensava que fazia alguma coisa na cade hoje aquela carta nem mesmo em abril pensei um brincadeira nunca pensei em algo verdadeiro esta fala mas de acordo com a dinâmica este está olhando para o curso mas hoje podia ser uma jovem embaixador de paz de Cabo mas nunca tive um jovem embaixador de paz interessante mas não dá mais informação então ele partilha José jovens embaixadores de paz que tem no mundo inteiro esse trabalho que está fazendo nesse país impacto que tem jovem é tanta dinâmica é tanta coisa é tanta história por detrás histórias de mudanças de vida que para mim enquadra logo aquela coisa então coordenador internacional convidam tive um processo de formação tive um processo de formação junto com que formava de língua portuguesa porque tinha como vários países tinha que parte que era só da língua portuguesa língua francesa língua inglesa entre outros então faz parte junto com o brasileiro portugal e fazia um pouco junto com pessoal de espanha também porque naquele tempo saibam na espanha sim me lembrava então josé foi uma experiência magnífica depois cantou um bem cantou um as convidam para ambas serem posadas na espanha que foi na madrid junto com jovens do mundo inteiro se imaginemos bom jovem cabo verdiano sem castanheiro a mera único de áfrica estava lá todo o país está sub na tela grande não mediu o país com bandeira e o também o país é o país ninguém é o país e a hora que mostra o país está uau bonito que ali que é o país então esta é uma vontade enorme para realizar um evento do calibre ali na cabo verde ainda espero um dia tem condições onde organiza aquele evento jovem de mundo inteiro jovens líderes embaixadores de paz de mundo inteiro também para cabo verde ainda espero um dia tenha condições para isso que ele demonstra não só que ali tem vários outros projetos que tem na carteira que tanto no nosso país como na juventura do nosso país porque trazendo também experiências para ali não se sair às vezes para não abrir aqui é bom não é mas traz pessoas também para compartilhar conosco elas vêm em casa não está chegando não está falando aquele assunto depois acho que foi período curto 70 jovens líderes africanos o que aconteceu foi também uma organização que chamou visão global visão global exato então esses estudos todo ano esses estudos esses triagens e tal vim assim não parece essas listas é só na pesquisa que a pesquisa fazeva e tal depois faziam muitas perguntas depois mandam umas coisas que preenchevam fazeva e tal ok não fazeva isso não bate pesquisa em organização porque é sempre bom ter cautela a saber que as organizações porque tem um monte de organização que faz que as coisas lá então não bate pesquisa era uma organização que tinha credibilidade de outras organizações internacionais então coisa que passa e bata fica contente assim elas falaram bom o gobo é a categoria de voluntariado tem várias categorias então ele é próprio quem te enquadra minha vida é aquele dinâmico é voluntariado as vezes eu falo pessoas onde estão as jovens mais influentes na África na categoria de voluntariado elas falam uau que boa é jovens mais influentes mas nessa categoria eu me enriqueço eu me enriqueço não tem que acreditar assim sem dúvida própria exato porque eu me acredito assim também para uma de processo de caminho que eu me faço de trabalho que eu me faço junto com a juventude sim é bom desde 2016 é um caminho que eu traço para te galhar é verdade é verdade e nada é fácil tudo te exige um esforço tu exige tchau de bom e não te acredito mas já não dá aquele contributo eu não estou continuando a dar constantemente com o apoio do nosso ok e Elector eu toco na língua não antes antinobela também eu participo de um evento de ONU na Nova York para nunca falar que ela é isolada na mente todos os eventos internacionais que eu participo que eu tive a oportunidade de participar qual foi a minha experiência e qual a sua visão que eu também é o qual eu participo naquele conjunto de eventos internacionais que eu convive com os jovens que é cacau verdiano você entende de países totalmente diferentes de nós não que eu estou já a nós jovens que eu tenho que esse país está hoje a ser jovem e não que o nosso país está hoje a ser jovem barajado não é? Mas é importante José entendo José em primeiro lugar eu sempre sempre gostava sempre do que? Sempre depanhava experiências internacionais porque ainda estava com experiência internacional ainda tem mais bagagem de ajuda de fazer as atividades de ter mais conhecimento de fazer várias coisas e de ter mais impacto na vida dos jovens então naquele processo ainda estava internamente fazendo várias informações mas também é visível que botasse na equipa gostar de aproveitar tudo que as formações que tinha dentro da universidade tudo então a hora que passavam aquelas coisas lá fora ainda correu atrás também ele criava ele jurava ele jurava ele jurava condições ele participava então sempre que estava aí ainda vem com outra coisa ainda vem com bagagens bagagens chill se hoje ainda vai a ilha do fogo ainda vai fazer jovens ainda vai conseguir motivar jovens e conseguir fazer um auditório inteiro que um aliançava pensava bem estudar na universidade de repente tudo é se pensando bem ou fica com um minhoquinha de pensar em estudar universidade foi graças aquelas experiências também que não tive foi que as bagagens que vem com isso que as formações que vai fazer lá fora que os eventos de networking que vai fazer que os contactos que não tive porque lá eu vou fazer muita coisa a hora que eu vou fazer um evento por exemplo tipo na Nações Unidas eu vou ter que os jovens mais de referência de país lá na Nações Unidas e mim como um jovem que é o Verdeano o que é que eu tenho que fazer que eu tenho que ser só mais um que eu tenho que participar só no evento não tenho que fazer contactos gostarinho tem contatos com os jovens vários jovens influentes desse país há poucos dias ali tive um chamado de um jovem de nosso amigo Guiné-Bissau um dos jovens mais influentes um dos líderes mais impactantes na Guiné-Bissau porque o Sábado candidatava para um processo o Sábado fala de importância de juventude na cidade de suporte também nos governos então portanto é que eu falo só houve mas é por lá para dar esse contributo realmente então naquele sentido ali José na juventude a hora que não está bem a experiência nunca nunca ser ambicioso demais não fica no país que quer em nós não fica no lugar que quer em nós mas sim batendo a suga o máximo que não pode bem tenta de contribuição ou bem tenta põe no nosso país ou bem tenta dura também nosso país Cristo porque esta sim hoje potência porque as manda-se a jovem vai se forma as manda-se a jovem vai absorver conhecimento vai absorver informações para bem dura desenvolver esse país então portanto o nosso primeiro tem que ter que as visões de proatividade não de ambição pessoal algo está falando não deve ter uma questão não o que é que a questão é uma questão é assim e a boa fase do caminho você entende cria oportunidades para botiga naquele colo mas se fosse botar uma para parte de órgãos competentes cria condições de certa forma ou cria mais timidamente pode cria mais timidamente devia ter mais condições devia ter um pasta que é apropriado para que as coisas lá na juventude tem big oportunidades no mundo que às vezes nunca participa para morrer de olha são coisas que para esse tempo um convidado para um evento na Marrocos que é de juventude também que é de coisas de jovens mas possivelmente o público acaba aí aquele é um ponto tem tios jovens também que participam em eventos internacionais às vezes você encontra barreiras que tem possibilidades de nunca em casa falou barreiras pessoal ou vamos amar é institucionagem assim exato pode ser institucionagem atrapajadas na pecho para conseguir participar acho na rede social tem muitos jovens que já reclamam é verdade é verdade mas agora você está participando nesses eventos internacionais muito você está sentindo muito que é o outro jovem mas tem um suporte de seus países 100% 100% mas esses países tem oportunidades para jovens de preço para mim então é uma linha que é verde você quer vir a partir da área porque tem coisas fáciles ou o Mickey gastou hoje também pode ser ou também pode ter outras oportunidades já me falou naquele ponto que eu falei sobre oportunidades que os outros países que os outros jovens estão que um jovem chega em uma semana internacional dentro das Nações Unidas para falar mas esse ministro de educação é aquele melhor que tem no mundo ou aquele ministro ou para todo o ministro de educação que está lá copia exemplo desse ministro quer dizer que coisa está cantando então portanto é aquela coisa que você falou que viu um jovem na Nações Unidas que fez isso opa você sabe quanto dinheiro que aquele ministro saiu do que ele de lá multaram dinheiro que também serve as ações para ser jovem ainda mais você está hoje é aquela coisa que ainda fala para as pessoas que estão levando em conta posso ajudar um jovem para um evento uma semana você sabe quanto aquele impacto que aquele jovem você tem lá na semana que aquele retorno que você tem depois de participação de aquele jovem na semana às vezes eu estava fazendo gastos cheios 10, 20, 30, 40 alguém vai participar em alguma coisa enquanto eu não podia fazer um gasto eu mandava um jovem para um evento big são coisas que ainda acreditamos com o tempo estava até criando mais oportunidade para a parte de governantes para a parte de organizações na Cabo Verde é que é fácil também nem sempre esta pode apoia já tem muitos eventos grandes que ainda pode que ainda pode que nem outros jovens que pode porque a mim tem um coisa a mim ainda vai participar um vez num evento que no outro vez é outra que tem que participar nunca também um evento duas vezes ou três vezes sempre que em um lugar não tem a porta para que as outras jovens nunca encata bem um evento duas três vezes quatro vezes então minha visão sempre é bem e deixa a porta aberta para que as outras bem então por exemplo um vez em barba mobilidade bem deixa a porta aberta para os outros bem um vez em barba multividade em um lugar depois deixa a porta aberta e sempre sim minha visão é bem abrir porta para que as outras bem não bem fechar a porta para que as outras jovens também aproveita oportunidade experienciam um pouco de que que me experienciam Alecdor e eu vou te chamar assim uma coisa jovens na Cabo Verde vou te chamar não tem liberdade de expressão assim para não falar algo que não não te penso tem tudo aquele discurso jovem que é futuro Cabo Verde não tem que investir na jovem tem tudo aquele discurso lá que é jovem mais oportunidade que não todo ele meçou discurso ele fica no discurso não tem todo ele não coisa efetiva e o importante é uma hora que de certa forma não tem inibido de fala para não tem inibido de fala tipo não tem fazer uma autocensura não tem que fazer determinadas coisas não sei mas se não mas para frente não puxar determinadas portas não tem determinadas posições exato para mais não sabe mas ainda não sai no começo de nossa carreira mas se não toma mas ele não x tempo não pode parar ou isso acontece de imediato botar de certa forma aquele discurso que tem bonito mas jovem votou de cabo verde ter jovem mais oportunidade nunca nunca ser deixado expresso para não critica para não pensar que nunca pensa sem fica coagido mas um dia não pode prejudicar o Zé que no flan bom realmente ainda não mas ali se não serve o faz uma autocensura exato realmente às vezes não pode ouvir aquela forma sim realmente nosso país às vezes por mais que coisas que está falado podem prática nem sempre mas por outro lado também José não está falando coisa hora que bom jovem acomodado certo coisa que acontece agora você tem um governo mais ou menos que tem 20 30 ali já mais ou menos assim que não serve apurado está falando com você que está fazendo mas José tem uns 35 ou 80 por cent de boa população jovem não mas é que está bom olha ok eu não gostei para manifestação imagina a minha então é imagina a manifestação mais grande que tive na Cabo Verde foi uns anos atrás eu gosto que estava na manifestação única está já está na partido provavelmente outro está acomodado que quer não é uma não está conversando a minha não acaba ver uma ideologia que muito acredita e tem pessoas que não para interesses pessoais não para momento se permitirem fazer que cria um partido ou entra na política para momento entra nela se passa dificuldade ou se descontente com coisa de aquele momento manifesta uma hora que passou uma oportunidade toma e cala você entende então talvez não tenha trava naquela causa provavelmente não entra uma jovem efetivamente não tem que estar na política se mudar se já tinha um partido político jovem que tem um propósito realmente e quer saber como determinar as coisas entrava naquele partido com certeza bom aí sim se for jovem que as maiores estão desacomor era um interesse pessoal era um causa para melhor as coisas realmente aí está aí está que me dá sempre por exemplo não não se julga que ele não se julga não se julga é como um causa que so cifra cada quente faz essa escolha oportunidade das coisas mal coisa tátia melhor para bolsa está direito no momento não crejula aquela exato e se eu falo José às vezes nós jovens o que é que tátia nós jovens não tem que duas coisas um não tem que imunir o conhecimento dois não tem que juntar companhia jovens que se juntam que dois é que dificuldade jovens um é que você está imune do conhecimento é um guerra é interesse é exato nunca se para para não tem conhecimento que funciona que funciona que funciona hora que eu tenho conhecimento eu tenho base hora que você está unido faz que tem ninguém que está derrubando você que tem que jovens de Cabo Verdeano está miste jovens este único companheiro não este junto da cabeça não este confia 100% de companheiro é que a confiança de meio termo é confiança na totalidade jovens este único se este faz esta cobo na plenitude na toda essência de esta cobo e distante se pôr dentro hoje o te 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 de fim exatamente e que ela que não não este acho que está falta e bom que jovem lá na casa não está miste junto com companheiro às vezes não estou falando isso mas aquilo é só mais um é só mais um não já está bom e já está na hora e já está mais que na hora o jovem começa a tomar decisões ele posiciona fortemente exatamente ele posiciona fortemente e vírgula posiciona um educado educadamente organizado exato às vezes a hora que a gente fala de posiciona nós é um país nós é um país diplomático eu esqueci palavra do faturo dia nós é um país democrático então como um país democrático não tem liberdade e faz tudo que é lá ponto as tantas não tem que sair e morrer que posiciona não é porque nem sempre vale pena não posiciona nas situações nem sempre vale pena não posiciona com um determinado grupo nem sempre vale pena não posiciona melhor nunca posiciona então um nos teme se diga imune do conhecimento dois nos teme se diga conecta junta une esforço para fazer diferença é realmente e ok então eu concordo mas não 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 tem voz assim alguém tem ou não 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 exato aí está alguém tem voz só a partir do momento que posiciona se for um jovem só na casa mas hora que se posiciona de forma que você está ouvindo para mais isso é que você tem que voz mas você tem naquela esfera que você pode se passar para alguém mas você tem uma casa você pode fazer com mas se tem uma mulher você pode fazer amor não pode organizar ele se tem filho faz que ele faz que ela tem voz mas naquela dimensão que você pode crer ele porque tem que para as circunstâncias por vez para modo bom então portanto cada um é pedra fundamental já que não fala de 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 coisa mais grande como a dinâmica do país a dinâmica do governo a dinâmica de todas aquelas instâncias onde que está jovem já o começo de 10 estão o povo faz qualquer atividade um conversa aberta começando na comunidade fazer conversa aberta com jovens para se falar sobre ideias coisa que não não faz sem condições por enquanto sem condições faz que condições também que está bem então muitas organizações que encunhem na cabo verde na praia que fazem do zero que não tem nada gostam de ter grandes condições então portanto se não espera tem que alguém dar oportunidade nunca luta dele se não espera para alguém ir no vos nunca luta dele se não espera para tem que nunca luta luta imagina coisas evidente hoje em dia é uma jovem desmotivado desmotivado desacreditado no país talvez desacreditado no governante amore qualquer boa opinião sobre saída de jovens de cabo de o o o o o o o se fala de cabo verde é que a melhor solução já não já explicou ela fala 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 nem ponto de vista é por isso é raro se onde foi a opinião ou foi a opinião primeira ok esperando esperando lhe imaginemos buscar um país portugal por exemplo é um país que não gosta de eu já você pode trabalhar você ganha por volta de 750 euros já você paga mais ou menos 400 euros de renda 400 euros de renda depois você ficou com 300 você paga 100 euros de comida com água com luz transporte transporte com luz você ficou com 200 euros 20 contos 20 contos tem uma malha na praia o povo manda as contas o povo manda fazer alguma coisa com as outras tem alguns outros custos que o povo paga olha já não experiência de cabo verde cabo verde pode ser que é difícil é difícil porque é bom país mas José no cabo verde se botarem sede botarem na casa não terão copos lá fora é assim que está acontecendo José se você precisa de qualquer coisa você vai me licenciar se você botar em qualquer lugar você terá algum suporte para você se você consiga alguém dar alguma ajuda sobre alguma coisa para você ter um suporte de conseguir de alguma forma o povo tem que analisar é aquela coisa que eu falo que ela às vezes não quer coisas imediatas não quer coisas pagas não tem que ter ali ponto final às vezes nunca analisa nunca fazes estudo morre que não tem que chegar lá será que realmente sei de o país que se for formação vai formar fora que se for fazer outra vida tipo ali gastar nada não tem que fazer está dependendo muitas coisas que está errada está correta 100% para uma forma tem várias condições situações que tem coisa que depende também então portanto é tom guarde um jovem deve pensar direto se regressa exatamente jovem deve pensar deve analisar realmente o que é que é que impacte que pode ter na cabo verde é que de salário nada foi de bebe ou água não eleitor a mim a escolha de boto assim quase 100% e para morrer para morrer a mim pessoalmente pessoalmente que hoje nunca pensa na série de cabelo simples assim se não tem ideia nem passa a porta nunca pensa e nem pensa na coisa tão sério apesar a minha namorada se não se não fosse para não poder ir férias ou tal mas nunca pensa na série de cabelo verde nunca sei bom tem um paixão imenso para cabelo verde e não acredito que ela também é com causa que fica o povo gosta de um país mas o povo pensa na sei entende pode ter muito jovem que sei muitas pessoas que tem certeza amor forma essa preferia viver na Cabo Verde mas ainda foi jovem crescer fora Cabo Verde simpática mas melhor para bom mas não consegui construir algo melhor não construir uma vida melhor não consegui muita coisa então a maioria vive bem claro claro então colocou muitas coisas imagina jovem cabreano hoje tem coisa que não grita mas tem outros poes tem jovem cabreano hoje coesique jovem cabreano pensa hora que abastuda hora que consiga um trabalho para mim que ele é um coesic essencial assim na maioria principalmente que vem de ilhas que vem do interior de Santiago se as ideias estudam para um dia para julgar sua família para julgar sua mãe outro para julgar sua avó outro para julgar sua pai que é que é a ideia que é a ideia que é a ideia a maioria de jovem que está estoura hoje que é que é a ideia minha que é a minha pensamento estoura minha mãe minha pai entende que é e olha você num país que às vezes tuas chamas de abostura uma boca só consiga jura para o pai jura para a mãe ou jura para o mundo não tem que jura minha mãe de alguma maneira entende boa ideia sai fora do país de certa forma para o pai para o bem para o jura para a mãe ou para ter condições de vir mas todos emigrantes também fazer bom casa emigrantes com si para o pai fazer bom casa emigrantes sentados rio a rua todo dia realmente tem toda a razão é verdade e botar sempre o que é sonho lá botar sempre botar em jura para os pais botar com si construir um vida ali tem um coisa que o jovem essa semana botar tinha o jovem que eu não consegui fazer nada depois foi não depois foi repensa a mão pôr e consiga a você montei uma trabalha salário mínimo ali é 13 conto ali no primeiro 20 conto ali não fica 20 conto tem condições melhores imagina você monta uma hora em uma casa que tem saneamento básico botar uma casa básica você entende botar conseguir meios de comunica a bolivista mora em uma situação totalmente precária imagina botar hoje de recosa tem de todo o processo de país de outros países já são países que tem muito tempo a construir condições condições de melhor se não quer lá fora é uma das coisas que está sempre José lá fora tudo está saturado para conseguir destaque tem jovens estar porque tem uma vida normal sim mas não porque tem uma vida normal dentro de Europa ou de América ou de qualquer outro país do mundo porque tem uma vida normal que chanfrão coisa a dinâmica tem que lá até madrugar que passa frio José pão 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 mais ou pão visão de cada um essa pode hoje que vale botar dinheiro para tudo alguém estabilidade financeira e boa saúde bugadão que vale bom você prefere construir tudo para outras pessoas sinta direito passa direito sinta e sabe bom você sabe não quer você quer isso que não tem saúde eu acho que sim ok claro claro tem sim jovens tem jovens que tem vontade de jura ser família mas vontade enorme tudo a minha querida é uma essência de muito jovem que ele está motivado mas assim ele está motivado ser o ministro ser o diretor de gabinete tal chão frão você tem motivado e suas famílias você entende sim mas quem tem ganha fazer isso e quem nunca vai ok quem nunca sai fora que tem ganha sai se pode tem pessoas que estão lá fora não a gente a gente a quem tem aquele espaço assim não foi pessoas que estavam lá fora elas não não investem no nosso país isso hoje é pessoas que já têm condições financeiras confortáveis e quem você falou sei jovem sai fora e cabra ver é que a mais que tem paixão nesses países que eles que fazem um curso ali realmente que ele está muito você eles crescem para fazer algo ali para conseguir condições financeiras para fazer algo é muito imigrante tem que construir suas casas ali também tem um empreendimento para morrer eles tinham condições financeiras agora se tem condições financeiras confortáveis já uma coisa assim imagina há um terreno um apartamento um jovem comum um trabalho normal sem acabar banco não consegui fazer um caso e olha lá sua banco não é que faixa não é verdade é verdade o tati jovem sabe pouco tempo ou 10 15 anos sem conseguir fazer as casas normal a mim sim não é trabalho comum a mãe vai trabalho com horário laboral normal sem acabar banco 20 anos eu não conseguir fazer casas é verdade o salário que deve ser 20 anos eu fazer casas mas vinte anos na Europa trabalha então se fazer casas é uma banco fazer não estou com mas até depende não sempre coisa que é mar de rosa a amiga se romantiza vira de estrangeiro porque as as pessoas estão falando as vezes pessoas estão falando porque nunca não fui pela as pessoas estão contando mas a realidade totalmente diferente 100% diferente também tinha uma pessoa que você falava qual é Fran ele pensa não sei ele tem seu trabalho normal isso e pensa mas ele até imagina ele fora de Cabo Verde que ele correria assim sentindo que ele anda cinco horas para ir para ali longa distância imagina que o José é Cabo Verde eu saí Cabo Verde eu vou ir em todo lugar alguém conheceu para fora quem quer zona ou de qualquer zona na praia conheceu qualquer parte do mundo que comece é do zero do zero vou ter que criar confiança de pessoas para com vou ter que criar outras ligações conexões então quer dizer que aquele todo o tempo que eu invisto que os familiares investem na Boaté ou aquela data o será uma pausa para começar tudo dizer é normal é normal claro é normal só para não pensar imagina tem um jovem muito que estão e se as famílias são são famílias claro claro entendi tem exato mas entende tem um jovem tem casos que tem ganha volta às vezes que está volta para morrer de vurgonha e preconceito está com essa julia olha robo caminho eu creio isso é duro tem um tem concha que tem ganha a minha má esse receio que julgamento o portugal não vendi nada que temos então tem aquele receio tem agora na Cabo Verde eu sempre falo se realmente não crê coisas para acontecer ela está acontecer José Cabo Verde tem alguma coisa para explorar ainda não tem nenhum mercado tem dúvida mas tem chora José minha só é na área efetiva que está conseguindo prender jovens tem que criar condições para tal para jovem você está melhor de dois anos é verdade é verdade tem que criar coisas mais palpáveis mas para assim a minsa foi ali mas daqui dois três anos e coisas mais concretas que realmente é verdade tudo jovem para ser líder um país só de líder aqui vive não então tem que ser líder tem que ser empresário tem que ser contribui ele quer as coisas gestos comportamentos que daqui dois anos três anos nunca também crescer cabo verde para morrer não não queria as condições de lá hoje nunca mais portuguel França ou qualquer outro lugar no mundo para morrer na cabo verde o porixinho da José lá no Santantão naquela cofresco sabe o 5G então foi trabalho com alguém lá na qualquer parte do mundo então essa é uma possibilidade que não tem condições até criado pode ser criado se quer se criado porque não fazer propostas quando a juventude faz qualquer proposta que tem isso José me dá te ama quando não faz um coisa nunca faz ainda nunca pode fazer que pode acontecer que coisa não tem que ser jovens jovens ainda falam coisa mal interpretado perseguido ok mas é aquelas coisas que me falam inicialmente conhecimento e união conhecimento e união que você está falando de jovens gostaria de fazer 200 300 400 50 mas não 50 a confiança na juventude tem que ser aquele pilar nós conosco juventude que juventude capô de larga um capô de vem para me pegar assim para me botar para largar ou para largar aquele outro é não olha sempre me perguntou um coisa botar chamando que tinha referência na nossa sociedade hoje só falta referência não tem aquelas referências que não deixaram mas atualmente a falta tinha referência só falta só falta jovem que põe no espelho não é é bom só falta mais electo mas não sei só falta mais electo não sei mas por exemplo para mim quando quando começo a fazer ganhar espaço sempre gostava de alguém para espelhar não é um jovem me sabe de quem é que espelha é Obama é que é que me espelha então hoje ainda foi assim cargas né agora um dia que o sofra fazia uma foto tem um simobão exato e as pessoas que adiviniram tchau mas na casa eu não estou nunca tendo hoje ou pouco não como se flama tipo é como tem ou a morte referência para o flama que ele é um jovem que tem que crescer que crescer moda ele pode ser nunca jovem pode ser um adulto assim tem sim tem sim ele é uma figura que tem sim ok tem pessoas que realmente putam tchau ou pouco é pouco é cacau tem alguma alguém que espelha nele na que decepciona com seus ações assim ah mas foi nome tipo se tem assim tem sim tem um tem um x x não é que pode mas é a vontade porque uns bales que decepciona assim ele tem uma visão diferente e depois eu não tenho coisa agora eu que a hora que é que perde comigo e o ponto final continua mas tem pessoas que realmente decisionam porque são pessoas que podem ajudar a criar condições para eles têm alguma coisa para eles criar alguma coisa mas depois não está decisional completamente e tem pessoas que escutam a confiança nele que falam que ele isso mais aquele outro mas por comportamentos e aquela coisa que ainda falou jovem mas ser mais sério juventude que tem que ser mais sério na compromisso na atitude na ações na virtude que não tem que ser sério mas profissionais exato mas profissionais que é que as pequenas coisas não tem que parar de ficar só na falácia para não pôr coisas na prática para morrer para que não pôr coisas na prática é aquela coisa que ainda fala faz quant isso ok para o próximo coisa que eu perguntava é como o que lê amada faz quant isso foi canto na baba foi no 2000 e apa que se lembra ser 2016 ou 17 ok que estava em portugal então baba não passava fronteira quando passa fronteira eu falo assim já não faz o contínio quando passa fronteira eu falo já faz o contínio bate na caminha na caminha bate eu falo já faz o contínio aquela coisa fica e fica me falo assim que ele está falando minha lema faz o contínio tipo os campos de tempo e anos o líder está falando faz o contínio o o presidente da república está fazendo faz o contínio para si minha lema todo mundo está falando e depois sempre na tudo minhas atividades um candidato para a soção de estudante com o lema fazer acontecer minha lista tinha lema fazer acontecer então para o que ele vende um tempo atrás faz o contínio foi um lema que me cria com forma de automotiva e de motiva os outros é possível fazer coisas acontecerem então portanto são coisas que é muito é ela motivou ela deu um up eu te juro que o outro deu um up também não sei enfim vamos fazer umas perguntas que não é não vou fazer não é 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 e depois vamos fazer um dois que interessa ok não na verdade que eu dou lingua assim hoje disse que eu sou um que tem um que perguntou assim qual é o seu propósito nessa vida caro caro que eu propósito né mesmo e meu propósito e não sabe responder diferente mas responder aquele que ele responde ele sim só responde a mesma coisa ah não não responde e meu propósito de vida realmente é ser feliz e fazer o outro junto comigo ser feliz mas aquela felicidade é realmente a essência de procura para o propósito então portanto é continuamente tentar ganhar máximo para fazer quem que tem a volta quem que tem junto comigo e para o curso está sempre direto com ele mesmo e comigo mesmo é ok beite beite que ele não fala foi foi por a eu respondo meu cumprido é falei assim uma crítica de pessoas que nunca conhecem olha é uma coisa que realmente é forte né que é uma coisa que não tem hoje a mim tem uma coisa comigo que ele que está fazendo crescendo é que te serve não dá para ele falar e a cabeça está tão preparada com isso que ele dá fazer uma análise top básico é que serve a lector então portanto descartar é que serve então portanto descartar é tipo que esquecer é que é legal por mais que bem bombardeio ou por mais que dê outras informações é que legal porque é que é importante muita coisa acontece comigo que realmente tem pessoas na minha frente está falando que gostam de bom e eu falo não é rosto fica assim mas a minha acha que pode ser uma coisa boa e tive coragem exato tirando bom e falou ela tem uma oportunidade de eu fico contente tipo da que saiu para mor eu fico contente e tive pessoas que falavam mas nunca gostam de aquela alguém mas depois de conviver comigo depois de participar de algumas coisas comigo tu falou ela que nunca pensava era assim ou não é normalmente eu conto quando esse show é verdade que me tinha aberto para pessoas não gostam de estar junto com pessoas não gostam de fazer pessoas sentirem direto devem ser alguns momentos profissionalmente que pode ser um pouco rígido que é a forma de ser agora mas naqueles outras coisas ainda falo sempre realmente não gosta de um gata liga que conversa pessoas gostam o que gostam a mim tem que fazer sempre para o bem do outro para a paz do outro então portanto sim então se alguém rincar um homem deve ser amigo nunca guarda rancor nunca nunca guarda rancor de ninguém qualquer momento que tive ou que pessoas tive comigo que exate a muita guarda rancor nunca aguarda o que a quinta faz é as vezes eu salvaguarda minha pessoa que afasta um pouco mas se pessoas bem falam comigo ou cumprimentam ou pediram opinião ou pediram qualquer ajuda não te ajuda normalmente e meu coração cata guarda mágoa e sempre a minha dieta nunca tenho que ter nada eu prefiro resolver tudo antecipar a mente agora que eu tenho uma ideia de descanso e é isso mas eu falam que coisa lá eu falam acho que aconteceu com a situação que aconteceu eu falam 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 mas se pessoa tem determinada dito eu falam mas eu falam eu falam eu falam eu falam eu falam O que é o futuro? Bom, o meu futuro... O que é plano? O que tem? O plano é ser presidente de Cabo Verde. Um voto já! É brincadeira, mas quem sabe, não é? Quem sabe e... Tem duas condições para você além. Não acredito em meus sonhos e projetos de seu. Deus sabe que ele está jurando a concretização. Só que ele tem uma boa fé. E tem uma convicção e um trabalho para ele. Não acredito em que ele aconteça. E os seus projetos, os seus sonhos. Esses projetos mais recentes, quem tem uma vontade enorme era liderar uma organização juvenil na Cabo Verde, fora da academia. Há uma coisa com uma estranha. Porque a minha filha ainda mais é uma questão. Tem uma coisa com uma estranha. Tinha uma força com a identidade que a gente tem. Logo azul e coisa azul. Ovel. Ok. Parlamento. Ah! Não, aquele é um único espaço que me criou. É um tipo um sonho de meu também. Que tinha um espaço onde os jovens faziam coisas práticas. Ou seja, jovem está discutível, jovem está produzível, jovem está entregável. Entende? E que é ali que o meu nome está fazendo? Mas é que o Bucatê não é em andamento. É em andamento. Não, mas é um projeto realmente fixe. Então, exato. Então, é uma coisa tão interessante. Tem um impacto gigantesco. De qualquer forma. Ele já projetou esse efeito. Esse efeito é só para a implementação. Então, ele está a nível local, já a nível nacional. E tem a possibilidade de participar a nível internacional. Então, já tem alguns contatos em alguns parlamentos internacionais. E, então, acho que realmente não está bem. Não está bem. Não está bem. Trabalha na ele. É onde que realmente está certo. Não só que ela não tem, mas um projeto que... De que as... As dias tempos ali recebem uma condecoração lá na Angola. Que é uma condecoração de liderança servidora em África. Então, salva com líderes de continente lá. Continente Cano Barcibe. De aquele calibre. Um evento mesmo grande. De aquele calibre na Calverda. Então, há várias possibilidades. Há vários projetos que não tem que fazer na Cabo Verde. Que não pode fazer. Mas, é procurando condições. E criando condições. Porque, imaginemos aquele evento de Living Peace International. Se não vem realizando a Cabo Verde. Até existe o CUSA. Porque é responsabilidade enorme. A Cabo Verde tem condições para isso. Tem. Acredito que tem condições 100% para isso. De bem jovens de países. Do mundo inteiro. É cateu. 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 É cateu. É cateu. É cateu. É cateu. É cateu. É mais organizar. É mais sintetizar. Mais organizar. Então, portanto. Trazer jovens de que esse país pode ser 300, 200 jovens para Cabo Verde. Países do mundo inteiro. Para um evento do tipo. Até exige responsabilidade. Não só de países. mas também de outras instâncias que é ético. Então, portanto. Há muitas coisas que nós podemos fazer no nosso país. Que assim. Ok. Mas tudo isso também não precisa de apoio. Não precisa de apoio e suporte. De nós governantes. De nós organizações na Cabo Verde. De nós jovens. Em primeiro lugar. Juventude. Tem que despertar interesse. Na fazer as coisas que eu disse. Eu era um político. Então, mas. Na casa. Naquele tamanho. No São Unido. Todos aqueles que não lutam fãs. E não podem fãs. Fãs erros e humanos. Jovens estão fãs. Tchau. É idade de fãs mesmo. Exatamente. Todo mundo tem que fãs na juventude. É aquele momento de fãs próprio. O povo conhece próprio. Tem que fãs muito mais do que acerta você. Exatamente. Então, portanto. É aquele que está fãs. Não fãs. Jovens não fãs. Não era. Que um dia não está certo. E a hora que não está certo. Ela está servindo de base. Tudo que as fãs que eu não tive. Então. O Sr. Mestre da Fran. Não põe a pedra. Para não construir castelo. Não põe a pedra. Para não construir pontes. Então, portanto. Aquela. Eu estou batacada. Aquela pedra também. Porém. Porém. Eu estou construindo. A nossa vida. E sólido. Firme. Para que. Amanhã. Eu estou contando a história. Para nossos netos. Para nossos filhos. O que é o Cabo Verde ideal assim? A mim. Para mim. Cabo Verde. E tem que ser um país. Aberto ao mundo. Mas em primeiro lugar. Pensando na ser povo. Em primeiro lugar. Pensando na ser juventude. Eu estou falando. 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 Que isso funciona. Que isso funciona. depthsidade totalmente. Exato. Isso. Precisa de diálogo. Isso precisa de alguma ingesão. Isso precisa de alguma motivação. Isso precisa. Alguma coisa. , não é? Então. E o Cabo Verde ideal. É um Cabo Verde. Que tudo é possível. Que sonho. Que boa. Que poder. Que veelk ua lüul y tato na realidade. Que todas que canyes. O tempo que faz canyes. Ai que se pudesse. Eu tenho que sair lá fora, mas é lá que é a oportunidade. E a Cabo Verde é ideal. E a hora que levanta tudo cedo para amanhã. Não sei o que não sabe. Pois o que isso acontece. Então, portanto, a Cabo Verde é ideal. E a hora que cada Cabo Verde ano e cada jovem te sonha. E de um tempo. Ele está hoje. Meca somente um sonho. Mas ele torna uma realidade. Acho que ele é a chave mesmo. Elector, obrigado. Tem alguma coisa que você gostava? Fala alguma mensagem que você achava? Que nunca toca, né? Não, a minha mensagem que me achava é que a juventude de Cabo Verde ano e a juventude de qualquer parte do mundo é aquela força crucial. é aquela maior força que uma nação tem. É aquela maior potência que uma nação tem. Então, portanto, a hora que nós jovens de par hoje realmente qualquer maior importância ou seja, nossa importância no nosso país a gente começa a se comportar de forma diferente. A gente começa a se posicionar de forma diferente. que se posiciona de forma que está construindo para o desenvolvimento do país, que se construindo para o desenvolvimento do sociedade, que se construindo para o desenvolvimento pessoal. Então, portanto, muita acredita, mas não precisa de jovens mais proativos, não precisa de jovens mais ativos, jovens mais humildes, jovens mais sinceros, jovens mais comprometidos com causas. Então, portanto, é isso que eu queria partilhar com nós. Obrigado por esse convite, espero que eu não consiga partilhar algumas coisas que servem para a nossa juventude, mas se eu faço alguma coisa, não vou pedir culpa. Não, mas é o que a gente já falou, é uma conversa, vocês põem boa opinião, vocês vão até pensar, e é algo, é mágo, você entende, é tarde, você entende, mas até construir o carácter, às vezes uma opinião que pode ter hoje, pode ser diferente, totalmente diferente. Exatamente. E o que eu tenho a falar, José, que é muito importante, que nunca me esqueça, que é tudo pessoas. Se eu me hoje é a lector que me é hoje, com pouco aqui então, é tudo pessoas que fazem o antigo mundo do antigo hoje, que um dia falam coisas, que podem refletir, que podem pensar. E as pessoas, e as pais, e as famílias dentro do caso, e nas organizações que ainda estão, e na escola, e na qualquer parte que me veem, que uma pessoa fala um coisa, ou fazia um assim, ou dá uma usada, ou fala comigo sobre alguma coisa, que fazem creche. Então, portanto, é tudo isso, me tem só a agradecer. Nós não queremos nada sem pessoas. Então, se não, não é algum coisa hoje, é para morrer nossa comunidade, é para morrer nosso país, realmente. Contribui para quem não é hoje, quem não é. Ok. Lector, obrigado por aceitar o nosso convite. E, pessoal, aquele foi a nossa conversa com o Lector, uma conversa de Chocos, é interessante, e o Lector é uma pessoa superinteressante. Então, daquilo também não consigo agregar algo para bom, e deixe a sua sugestão, comentário, faz o Lector algumas perguntas, coisa que você acha de nossa conversa. Se tem algum ponto que não toca, que você acha, ou tem uma opinião, ou tem algo, deixa no comentário. O Lector também interage, certeza, a minha também, muita sala tem interage. E, para finalizar, eu queria agradecer o espaço Working Cabo Verde, para sair aí naquele espaço, excelente espaço, para não gravar aquela conversa ali. Então, deixe o link na descrição do espaço, para um co-working, vou poder bem trabalhar, e ter excelentes condições de ter uma cozinha, e ter uma mesa de reunião, vou poder estar à vontade. Então, bem visita aquele espaço ali, e que muita saída ganha. Então, obrigado, inscreva-se no canal e até o próximo.